Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades de mais um dia do evento Tots Sofar e dessa vez trazendo os Tots Sofar da Série A Team com Cristiano Ronaldo 99 e Companhia Limitada daqui a pouco a gente vai dar uma analisada aí em toda a seleção Tots da Série A Team beleza? Para você que é novo aqui no canal, caiu de paraquedas está chegando agora e quer aprender as melhores técnicas de trade para ganhar coins todos os dias no Ultimate Team e montar o time dos sonhos aproveita para se inscrever e ativa as notificações para não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, beleza? E também vai deixando aquele like para fortalecer porque como você sabe ajuda demais Mano, não deixa para depois aproveita, é só um clique não dói nada porque se você deixar o like para depois você vai esquecer com certeza, beleza? Então aproveita, vai lá e deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais, ok? Então vamos lá galera deixa eu explicar uma coisa para você estamos aí há um pouco mais de uma semana sem postar vídeos no canal porque, deixa eu explicar na semana passada eu fiz lives então fiz lives sexta e domingo no sábado eu não quis fazer porque o servidor estava muito ruim e eu fiquei com bastante receio de só me estressar então acabei deixando para fazer só no domingo e durante a semana eu viajei então assim, voltei de viagem quinta-feira à noite ontem né, no caso e por esse motivo a gente ficou aí alguns dias sem vídeos no canal então a galera estava perguntando está explicado, beleza? lembrando galera que mano não é só FIFA né a gente tem que viver também porque infelizmente o jogo acaba não compensando não recompensando todo o nosso esforço né a gente tem que fazer muitas coisas na raça perceba que o nosso time está um pouco mudado não sei até onde você acompanhou então aqui eu vendi o Messi porque mano, não estava rendendo comparei ele com o Visca e fizeram basicamente a mesma coisa tá vendi também o Semedo coloquei aqui o Mito Mariano porque estavam fazendo praticamente a mesma coisa tá e agora a gente vai mexer no lado esquerdo tá não sei até que ponto ou o quão a gente vai mexer mas nós vamos mexer sim é tirei o De Jong Tots não me adaptei com aquela carta do De Jong gostei mais do SM não sei se foi uma questão de ter me acostumado a jogar com o SM acho que é uma carta muito boa defensivamente e isso acabou pesando bastante na minha decisão é ainda vou ver a respeito aqui dessa carta do Tristag eu acho que ele está tomando muitos gols bobos é gols defensáveis gols que a carta ouro dele não tomaria e quando eu chuto né com o Gullit com o Cruyff com o Dalglish mano os caras vão lá e pegam a cartinha do Tristag em ouro os caras vão lá e pegam então assim não é que os caras estão chutando com jogadores melhores né mas me parece ser alguma deficiência nessa carta talvez a EA tenha nerfado essa carta beleza sobre investimentos é antes de eu viajar eu investi bastante em Carvajal tá perdi a janela pra vender esse Carvajal comprei por comprei abaixo de 17 poderia ter vendido por 23 porém como eu estava de viagem aonde eu estava não tinha nenhum tipo de internet acabei perdendo a janela pra vendê-lo agora mas ainda tenho a janela do próximo fim de semana pra gente da próxima semana né aonde teremos aí os tots da Ligue 1 com certeza é a única liga que falta né a única liga grande que falta com certeza teremos os tots da Ligue 1 para vendermos essas cartas só investir somente no Carvajal não quis arriscar nada pois como eu mostrei na semana passada o mercado estava muito muito alto vamos aproveitar aqui para pegarmos as recompensas do Foot Champions e do Division Rivals ficamos ouro 2 infelizmente não conseguimos algo a mais fazer o que né lutamos mas infelizmente não conseguimos vamos abrir aqui de uma vez sem muita enrolação como sempre nunca vem nada que preste para nós sempre lixo lixo e mais lixo eu vou pegar o Ginter aqui é uma carta que a gente vai usar em algum DME posteriormente aqui também com certeza não virá o Alex Teles veio um Gnabre ponta direita da Alemanha pode ter uma boa deixa eu ver 4 de fintas 4 de perna ruim não tão bom assim ponta direita posso colocar com quem não sei vou pegar mais pelo overall mesmo porque como eu disse mano não adianta cara não vem nada que presta para a gente é é uma coisa absurda né em contrapartida tem pessoas aí que é colinho puro então não tem o que fazer acho que tem mais uma premiação do Division Rivals vou pegar a opção 2 galera porque eu preciso de alguma coisa que seja negociável né poucas coisas ali seriam interessantes para mim mas tem muito o que fazer é um mega pacote mano a premiação do Division Rivals ela é simplesmente ridícula ridícula cara você joga claro o FUT Champions conta uma pontuação também mas se você dedicar o seu tempo ali durante a semana para jogar você vai estar literalmente perdendo o seu tempo deixa eu tentar já resgatar aqui aproveitar porque provavelmente eu não vou ligar mais o videogame hoje então se eu esquecer já viu né não tem FUT Champions no fim de semana feito aqui galera vamos dar uma olhadinha agora lá no nosso querido FUTBIN deixa eu só preparar tudo aqui e aí a gente vai para o FUTBIN beleza tirar aqui ok estamos no FUTBIN vamos falar sobre ah não volta 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 vamos falar sobre o conteúdo aqui os objetivos vamos ver o que que nós temos aqui tem aqui um João Pedro para poder entrosar até com o próprio Naigolan parece uma boa carta ainda tem um boga aqui e o Sabitzer tem bastante carta aqui não sei qual que você fez de repente essa do João Pedro é uma nova atualização parece uma boa carta aqui nem tanto Sabitzer falar falar também deve estar acabando né o Mathe e o Sabitzer já devem já devem estar acabando aqui o foco mesmo é o João Pedro que é novo aí em termos desse conteúdo beleza vale muito a pena você fazer esses desafios porque você pode utilizar essas cartas em DM por falar em DM DMS a pessoal falou muito né sobre a questão da volta do DM de Icon se teríamos se não teríamos poderia ser nesse fim de semana é e assim galera parando para analisar claro a EA deu vários sinais que poderia mandar mas será que ela mandaria alguma coisa durante os Tots acho que tiraria muito o foco dos Tots não sei é uma coisa para se pensar vamos falar aqui sobre DM ativos o que que nós temos aqui temos um Alan Freshback e temos um desafio da série Ateam que vai te dar um pacote prêmio ouro de jogadores você entendeu custando a média de 5.5k para ser feito a comunidade acha que vale a pena ser feito esse DM principalmente se você utilizar jogadores inegociáveis beleza temos aqui um Alan 88 e temos aqui um Alan 91 Lázaro vale a pena fazer esse DME do Alan está custando aproximadamente 250 mil coins vale a pena depende muito 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 absurdamente muito do seu time porque se você chegou nesse momento do FIFA e essa carta do Alan ela é uma carta que pode ser interessante para o seu time significa que você ou você começou muito tarde Ultimate Team ou você fez uma estratégia ruim gastou todas as suas coins e não tem condições de comprar uma carta muito melhor do que ele isso é ruim porque mostra que você não teve uma boa estratégia então você tem que repensar o que você está fazendo no meu time não encaixaria porque com a grana que eu tenho sobrando né hoje eu tenho acho que 4.4 sobrando eu compraria um jogador muito melhor para a posição dele tá bom mas se de repente ou você começou jogar ultimate team tarde ou vacilou em alguns momentos sim vale muito a pena porque é uma carta boa uma carta bem apelona a carta base dele que é a carta ouro já é uma carta razoável claro que não para esse momento do FIFA mas lá no início do FIFA muita gente utilizou essa carta do Alan ouro então a carta base dele é muito que cartas de overall maior também estejam boas tá bom falando em termos de estatísticas não não tem o que questionar tem ótima ótimas ótimas estatísticas o que pega mesmo é se vai encaixar no seu time ou não ok isso é muito muito importante presta atenção se você está tendo que fazer dme de jogadores significa que você se planejou de alguma forma errada dentro do ultimate team ou você começou a fazer muito tarde eu particularmente cara não gosto de dme porque dme rouba as suas coins e você depois não tem o que fazer com esse cara você vai dar um cara que custa de repente eu vi pessoas entregando cartas que custaram 500 mil coins em dme aonde que isso é inteligente aonde que isso é estratégico e porra será que essa carta vai fazer uma diferença tão grande assim no seu time aonde que tá pegadinha como que a EA consegue manipular a galera pra poder tomar as coisas do pessoal então toma bastante cuidado com isso tá bom vamos falar sobre o mercado é ontem à noite quando eu cheguei eu dei uma olhadinha no mercado o mercado tava absurdamente alto eu não consegui entender e olhando os DMEs cara são DMEs muito muito fracos e não consegui entender então acredito que muitos DMEs já tinham acabado ou estavam acabando né se você vier aqui vamos voltar aqui jogadores bons e baratos não desafios ativos é live então ao vivo aqui nós temos poucos DMEs né temos o do Alan temos aqui um desafio da bundes liga o icon médio que ainda dura ali 13 dias ainda o team of the week upgrade outro lhe vai te dar um uniforme né aí é extraordinária realmente extraordinária e aí o mercado começa a cair né o naná ontem tava 6.8 aí já tá passando a 5.7 o Werner que tava ontem quando eu olhei tava acima de 16 tava 16 mil aí já tá passando a 13.5 e nesse momento galera como nós não temos DMEs assim absurdos talvez seja o momento de você aproveitar pra tentar comprar cartas mais baratas a única coisa que você tem que tomar cuidado a EA já mandou um DME de flashback da série A team será que a estratégia dela não foi tentar confundir a galera que faz trade tipo por exemplo semana passada mandou um monte de DME fez o mercado subir essa semana a galera vai achar que o mercado vai subir e o mercado vai cair porque dentro da estratégia da EA quanto mais ela te confundir melhor para ela quanto mais ela nos confundir de uma forma geral melhor para ela então assim talvez você faça o seu investimento agora mas não vai ser para vender agora você consegue compreender o que eu estou querendo dizer você vai investir agora mas durante a semana você pode não conseguir vender essas cartas porque ela pode na semana passada ela fez o mercado subir então assim na verdade durante os totes da bundesliga ela fez o mercado subir durante os totes da série A team ela vai fazer o mercado descer e lá na league one aí na league one não tem como a tendência realmente ao mercado subir porque teremos Neymar e Mbappé cara acredite se você quiser eu prefiro é eu vou fazer tal dme de garantia da league one pra tentar tirar o Messi ou tentar tirar o Neymar e o Mbappé porque eu acho que serão cartas mais interessantes do que o cristiano Ronaldo tá e lá na série na league one teremos bem a ideia teremos Neymar teremos Mbappé cartas extremamente apelonas diferentemente dessa liga da série A team onde nós temos aqui o que nós temos de interessante aqui partires pode ser a CR7 de bala não sei cara não sei pode ser e depois acho que acabou talvez esse lateral aqui pode ser também lateral esquerdo mas como lateral esquerdo talvez a melhor opção seja o Alex Teller junto com Neymar porque a maioria do pessoal vai ter o Neymar na ponta seja o Neymar ouro seja o Neymar tot vai ser então seria uma melhor opção no mais aqui mano Naigolan que é uma carta muito boa cara não sei acho que é só acho que é só Naigolan Hernandes dependendo de balinha Ronaldo Martínez mas assim não são cartas absurdas que encaixam literalmente em qualquer time cara qualquer um que tirar o Neymar que tirar o Neymar tot vai encaixar qualquer um que tirar o Mbappé tot vai encaixar qualquer um que tirar o Ben Eder tot vai encaixar também então eu acho e a galera tem mais time que essas cartas se encaixam do que essas cartas aqui então pensando dessa forma eu acho que o hype para os Totsofar da Ligue 1 será muito maior do que o hype para os Totsofar da Liga da Itália por exemplo entendeu outra coisa perigosa e complicada da gente lidar é o seguinte deixa eu mostrar para vocês aqui eu até poderia ter passado se de repente a gente tivesse feito vídeos durante a semana poderíamos até ter falado sobre isso daqui mas as cartas já estavam bem caras já estavam em uma situação bem bem complicada por exemplo o Acerb é uma carta que facilmente por 3k você comprava ela só que qual foi a malandragem da EA foi fazendo subir subir estourou o Smalling olha só por 800 coins durante as premiações você comprava aí foi fazendo subindo subir subir torou também a Luiz Alberto nem se fala o Luiz Alberto saiu ali de 2.500 coins na semana passada já estava caro durante essa semana valorizou ainda mais e agora a tendência é continuar alto ou não porque como nós não temos DMEs agora por mais que ele não esteja saindo em PECs não vejo tipo assim um motivo para essa carta continuar subindo então pode ser até que ela caia de preço não sei vamos ter que acompanhar o mercado tá bom Lázaro o que eu faço agora então para poder ganhar coins temos aqui algumas cartas de overall 8.5 que eu acho que são interessantes para você analisar 8.4 mano eu estou achando muito muito arriscado 8.5 e 8.6 eu acho que são boas oportunidades para nós tá lembrando que durante esses Tots da série A Team a EA pode fazer o mercado cair tá bom então de repente se você pegar essas cartas e ficar com elas travadas entenda que infelizmente isso pode vir acontecer sim ok vamos organizar aqui mais uma vez então aqui temos aqui como opção o Naná não acredito que seja uma boa opção o Lukaku não sei por que que o Lukaku não veio o Lukaku teve ali acho que 3 informes acho que foi uma baita sacanagem aí temos aqui Bruno Fernandes tá por 8.000 Iago aspas 3.400 mano eu acho que só acho que só não tem muito mais o que fazer aqui tá bom acompanhe o mercado durante essa sexta-feira à noite acredito que vai ser o melhor momento pra você comprar fica de olho nessa carta do Alan porque é uma carta que pode valorizar não é certeza que ela vai valorizar mas é uma carta que pode sim vir a valorizar tá bom por que que eu tô bem de olho aqui na carta do Bruno Fernandes e na carta do Iago aspas porque em uma semana que o mercado tendeu a cair o Bruno Fernandes ele foi de 8.000 pra 5.500 então durante a noite eu consegui comprar não estou dizendo que é o que vai acontecer agora não estou dizendo mas não custa você acompanhar outra coisa importante tente pegar no lance muitas cartas passam bem baratas no lance tá bom cartas de overall 86 Timo Werner Isco que mais Rakitic talvez Parejo são cartas que abaixo de 15.000 compensa comprá-las porque você pode lucrar acima de 2k por carta mas Lázaro 2k é pouco mano nesse momento do Ultimate Team não por que a EA tá trolando bastante então qual que é o objetivo dela fazer uma oscilação pequena no mercado pô então não vou não vou oscilar nem muito pra baixo nem muito pra cima por que? e vou evitar com que esses caras ganhem muitas coins então fazendo isso ela acaba nos prejudicando então se você pega se você aceita 2k 2.000 coins por carta você acaba fazendo as suas coins girarem mais rapidamente e sempre lembrando que durante a semana a EA pode sim fazer com que o mercado caia uma vez que o mercado está alto e se ela fizer isso ela quebra um padrão entende? porque na semana passada na sexta-feira o mercado deu uma subida todo mundo imaginou que ia baixar eu mesmo fui um dos que quebrou a cara não investiu durante a semana pra esperar na sexta e ela quebrou quebrou completamente o meu trade então ela fazendo diferente essa semana por mais que a gente fique algum tempo com essas cartas paradas estou falando aí coisa de vamos colocar aqui até a próxima garantia até a próxima garantia e depois entra lá da League One estou colocando duas semanas mas se você fizer o trade correto pode ser que você lucre bastante beleza? fora isso nós temos aquelas cartas aqueles trades que já são básicos ouro raro ouro não raro só toma cuidado porque os preços já vão estar um pouco caros porque a galera já está ligada nesse trade mas domingão a noite é o melhor pra se fazer beleza? vou ficando por aqui estava com bastante saudade de gravar conteúdo pra vocês voltamos aí se Deus quiser do dia de amanhã trazendo novidades do Ultimate Team um forte abraço até o nosso próximo conteúdo tchau fui